O município de Amarante inaugurou neste dia 15 de Abril, pelas 9 da manhã, o Balcão Único. Foi o próprio Presidente da Autarquia, Dr. Zé Luís Gaspar, juntamente com os vereadores Lucinda Fonseca e André Magalhães, que descerraram a placa alusiva a este novo serviço. Eu gostaria, para sinalizar este momento, de que fique perpetuado, que a partir de hoje se dê um passo, num sentido positivo, de melhorar o atendimento. Eu queria que a senhora vereadora, que me acompanhasse, para ajudar aqui a destapar. Ontem tivemos a oportunidade de testar aqui os serviços, para saber como é que isto iria funcionar e fazer um ensaio prévio para o dia de hoje, para ver se os sistemas informáticos já vão funcionar, já está tudo a funcionar perfeitamente. Hoje mesmo também vai ser lançada a Plataforma Informática, para que quem estiver à distância possa também interagir aqui com os nossos serviços. A Tata Lógica, que hoje é aquilo que estamos a implementar, é um serviço de mais proximidade, de facilitação para aqueles que nos visitam, por forma a que a Câmara Municipal de Amarante esteja na vanguarda, obviamente, de novas tecnologias, e preparados tecnicamente, informaticamente, e todos os técnicos desta Câmara preparados para o melhor atendimento, que é para isso que nós estamos a buscar. Um agradecimento a todos aqueles que estiveram envolvidos, desde todos os técnicos que, enfim, durante estas últimas semanas, têm-se estado a preparar para que, a partir de hoje, possamos ter este melhor atendimento. Toda a equipa de arquitetura, de design, todos os operários que permitiram que esta ala ficasse mais limpa também, e, portanto, todas as obras que aqui forem citadas, estivermos aqui em contra-relógio, para que realmente hoje pudéssemos estar a inaugurar, mas acredito que, a partir de hoje, Amarante vai estar à altura daquilo que são as expectativas dos Amarantinos, no sentido de um atendimento de proximidade e de facilitação, que é isso que nós pretendemos. E, portanto, a partir de agora, estão abertas aqui, está aqui aberto o corredor, para o primeiro cliente, que faça o favor. Aqui neste bactão, por favor. Bom dia. Bom dia. Ah, isso é um bíblico, que está aqui. Uma boa chamada de trabalho. Obrigado. Resolve, facilita e informa. É assim que o Balcão Único de Amarante se apresenta. Este é mais um passo da Câmara de Amarante na organização e modernização administrativa, apostando num atendimento mais cómodo e de maior qualidade, integrando num só espaço a generalidade dos serviços de atendimento. O atendimento presencial disponibilizado no Balcão Único apresenta 10 postos de atendimento, 4 para atendimento geral, 2 para atendimento relacionado com o urbanismo, 1 para atendimento do espaço cidadão, 2 para a tesouraria e 1 para atendimento técnico especializado. A sala de espera tem capacidade para 35 lugares sentados e é orientada por um sistema de gestão de filas, a fim de melhorar a eficiência do atendimento. Neste novo espaço de atendimento, o cidadão pode utilizar o cartão de cidadão e a assinatura digital como forma de autenticação. José Luís Gaspar, Presidente do Município, explicou-nos a importância deste novo serviço. São vários aspectos que importa aqui referir com esta inauguração deste Balcão Único. Primeiro é a agilização do procedimento. É muito mais fácil, a partir de hoje, poder aceder a todos os serviços da Câmara Municipal de Amarante. Presencialmente, através, obviamente, aqui do atendimento neste Balcão, em que tudo aquilo que é operado na Câmara Municipal de Amarante, aqui é dada a resposta. Através de atendimento telefónico, em que a pessoa telefonando para cá há uma linha direta para que estão aqui, temos aqui na retaguarda, uma equipa também disponível para dar resposta às solicitações que as pessoas possam querer, assim que também, através de um clique do rato e da internet, poderão também aceder a toda a plataforma que está aqui integrada no Balcão Único, fazer requerimentos, acompanhar o seu processo e, portanto, no fundo, resumindo, acho que dizer que, a partir de hoje, a Câmara Municipal de Amarante deu mais um passo no sentido de facilitar a vida ao cidadão, facilitar a vida ao município e tentar acelerar o procedimento, mas mais do que acelerar o procedimento, em que as pessoas possam acompanhar as solicitações que fazem e perceber onde é que as coisas estão. Portanto, acho que vai ajudar a vida das pessoas. Que tipo de serviços é que estão aqui concentrados, Presidente? Estão todos. Tudo aquilo que a Câmara faz, desde o urbanismo, tudo que é requerimento, solicitações que são feitas das mais variadas ordens, todos os serviços estão aqui concentrados no Balcão Único. Aliás, a partir de agora, este é o interface da Câmara Municipal de Amarante. Depois daqui, só falando comigo. Obrigado. 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 Obrigado.